Você sabia que é possível fazer uma simulação 3D e ver como ficaria a sua mama com uma prótese de silicone? Existem várias maneiras de escolher o volume ideal para a sua mama. Sem dúvida, o médico tem que respeitar o desejo da paciente. Esse desejo servirá de guia para essa escolha. Mas o médico também tem que usar o bom senso e colocar o que realmente cabe e ficará harmônico. Existem várias marcas e modelos. As dimensões de cada implante podem variar muito. Algumas vezes elas são totalmente diferentes com o mesmo volume. Outras possuem uma base igual, mas por terem projeções diferentes, possuem volumes diferentes. É muito importante esclarecer esses detalhes para o paciente. Mas como explicar? Bom, eu gosto de mostrar os diferentes volumes e formatos. Acredito que é fundamental o paciente ver e pegar a prótese, o implante. Algo que faz sucesso até mesmo com quem acompanha o paciente. Uma técnica em consultório é utilizar moldes, em que o paciente pode experimentar o volume no sutiã e assim fica mais fácil de entender esse desejo da paciente. Moldes também podem ser usados durante a cirurgia, mas servem para direcionar o cirurgião na sua escolha e não precisam sempre ser usados. Eu prefiro apenas nos casos que a paciente possui uma grande assimetria mamária. Acredito que a maneira mais moderna de escolher esse volume é usando o que se tem de tecnologia no mercado. Existem alguns aparelhos, máquinas fotográficas e software que proporcionam a experiência do paciente se ver, já com os implantes em uma simulação 3D. Eu tenho uma câmera 3D e eu acho fenomenal para essas situações. Eu consigo simular o resultado com diferentes implantes, ajudando o paciente a escolher esse volume. Essas simulações permitem uma comunicação melhor entre o paciente e o cirurgião. Apesar de não prometer um resultado, fica mais fácil do paciente entender essas diferenças entre implantes e seus resultados. Obviamente, essas simulações ajudam. Não podem ser uma promessa de resultado. Por isso, essa tecnologia deve ser usada com muita cautela. Se você gostou desse vídeo, gostou do tema, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e acione o sininho. Então, se você gostou do vídeo, gostou do vídeo, gostou do vídeo.